E aí Adriano, como tá aí no estúdio? Prepara a balança que vem tonelada Larem me ensina a voz Vai, vai! Lickson, RJ e Recife Frequento estadia na mente das ordinárias O porta-voz das favelas, caralho Me chame do futuro da favela É o Tiaguinho do Recife Eu vou, eu vou encostar Desentoco o Ronetão A filha do polícia Quer ser da palatão Lembrei que me multou porque tava sem capacete É hoje que eu desconto na rabada A filha do dia E aí compaça, tô comendo tua gestão, vixe O novinho me acionou Querendo ser sada Mas não se ilude não porque a mãe não vale nada Mas não se ilude não porque a mãe não vale nada Então vem pra treta comigo Eu te mostro que eu sou capaz O novinho me acionou O novinho me acionou O novinho me acionou Querendo ser sada Mas não se ilude não porque a mãe não vale nada Mas não se ilude não porque a mãe não vale nada Então vem pra treta comigo Eu te mostro que eu sou capaz Eu te mostro que eu sou capaz Mago no beat Céu não saí de cancha A favela no futuro Eu vou, eu vou encostar Dizem, toca o ronetão A filha do polícia Quer ser da paladão Lembrei que me multou porque tava sem capacete É hoje que eu desconto na rabada A filha do... E aí compaça, tô comendo tua gestão, vixe O novinho me acionou O novinho me acionou Querendo ser sada Mas não se ilude não porque a mãe não vale nada Mas não se ilude não porque a mãe não vale nada Então vem pra treta comigo Eu te mostro que eu sou capaz O novinho me acionou O novinho me acionou Querendo ser sada Mas não se ilude não porque a mãe não vale nada Mas não se ilude não porque a mãe não vale nada Então vem pra treta comigo Eu te mostro que eu sou capaz Eu te mostro que eu sou capaz Mago no beat Céu, sai, diga Tirar favela no futuro